O Cláudio, a gente vai falar de CCB, de Bona, MTS, MSA, mas antes conta pra gente quem que é o Cláudio Moraes, aonde ele começou, de onde ele veio, como ele foi estudar tuba, como ele chegou numa loja de instrumentos, como que foi essa trajetória? Bom, eu tive um pai músico, um belíssimo trompetista, que dentro de um universo que de poucas possibilidades ele buscou bastante. Somos oriundos do Paraná, sou paranaense, mas desde menino, criado em São Paulo. Então, meu pai foi meu grande professor. Meu pai me ensinou a música do ponto de vista do comportamento, sabe? Não só a prática, mas você definir tua intenção. O que é que você quer fazer? Você quer agradar? Você quer agradar a Deus? Você quer agradar aqueles que... os ouvidos que te ouvem? É, então, ele me ensinou isso. Eu tenho ele como meu grande mestre. Ao meu saudoso pai, eu tributo o meu início na carreira da música, mas sempre do ponto de vista da música na congregação. Ele já era da congregação, sua família. Minha família todinha, meus avós, então, somos uma família inteira, né? Todas as ramificações são todos nossos irmãos. Eu objetivei também viver da música, tanto que eu gosto e vivo dela até hoje. Hoje, nunca fui um bom músico, não. Ingressei nos institutos de ensino que tínhamos à disposição na minha ocasião. Eu estou com um pouquinho mais de 50. O Vila-Lobos era um grande conservatório de São Paulo. Aliás, o patrono era o próprio Heitor Vila-Lobos. Então, ingressei em orquestras jovens, participei de bandas, bandas mirins, enfim. E hoje vivo da música porque trabalho no segmento de instrumentos musicais. Piano, órgão, instrumentos, melódicos, acessórios, publicações. E o incentivo à cultura, à parceria, o incremento à cultura voltada a orquestras amadoras, as cameratas, enfim. Então, eu vivo da música. Só não vivo tocando porque nunca fui um bom músico, não. Só para o gasto. Legal. E você sabe que a ideia de gravar esses podcasts, né? Que eu quero também... Estou trazendo produtores, arranjadores, mostrar para o pessoal que viver da música não significa só tocar em orquestra sinfônica, né? Uma orquestra filarmônica de Minas Gerais, OSESP. Não, né? Você ser músico profissional, você pode ser um bom professor, ter uma loja de instrumentos, ser um arranjador, gravar em estúdio, né? Então, tem várias coisas para ser feita, né? Sim, é um segmento muito extenso, né?